Neste vídeo, você vai aprender a fazer uma manchete. Com este movimento, você pode fazer a recepção de um saque ou defender um ataque do time adversário. Lembre-se dessas três etapas para uma boa manchete. Deslocamento, preparação e devolução da bola. Primeiramente, o deslocamento. Corra em passos laterais ou cruzados até o ponto provável de queda da bola. Afaste seus pés um pouco além do limite do quadril e flexione ligeiramente os joelhos para dentro. Mantenha as costas arqueadas e incline-se um pouco para frente. Em seguida, a preparação. Leve os braços à frente e abaixo com firmeza, formando uma espécie de bandeja de recepção. Mantenha sempre um espaço entre os braços e torço para levantá-los ou movê-los de acordo com a potência necessária da manchete. Se os braços estiverem colados ao torço, a recepção não terá a potência necessária. Para mantê-los unidos, junte as mãos ao colocar uma sobre a palma da outra. Os dedos têm que estar dobrados. Por fim, a devolução. Oriente a bandeja dos braços e do quadril na direção para onde a bola deve ir a seguir. Bata na bola à frente do corpo, entre os joelhos, com o último terço do antebraço. No momento do contato, dê um empurrão com as pernas para cima. Permaneça imóvel no momento da recepção para... Sim, gente. Perdão, despertador. Uma boa manchete. Vamos voltar aqui. Os dedos têm que estar dobrados. Por fim, a devolução. Oriente a bandeja dos braços e do quadril na direção para onde a bola deve ir a seguir. Bata na bola à frente do corpo, entre os joelhos, com o último terço do antebraço. No momento do contato, dê um empurrão com as pernas para cima. Permaneça imóvel no momento da recepção para fazer uma boa manchete. Agora é com você. Então, vamos lá. Está aqui. Está me ouvindo? Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Está direitinho? Sim. Então, beleza. Hoje a gente vai falar agora... Vamos lá, pega o caderninho. Não sei se vai dar tempo para a gente fazer aula prática hoje não, tá, gente? Eu tenho que passar essa matéria para fazer... Para ter conteúdo para avaliação de vocês. Vamos lá. Posso começar a editar? Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a defesa. Vamos lá. Bota aí o subtítulo aí. Defesa, dois pontos. É um conjunto De Técnicas Que tem Por objetivo Evitar Que a bola Toque A quadra Após o Ataque adversário Professor Sim Repete aí, por favor Que parte Que parte você quer, Leandro? Desde o início, professor Ô, Jesus Então, vamos lá. A gente está repetindo aqui para a Leandra É um conjunto de Técnicas Que tem Tô repetindo, hein, galera? Copia não Conjunto de técnicas Que tem Que tem por objetivo Evitar que a bola Toque Toque A quadra Após o Ataque Adversário Adversário Folha Leandra Ponto Posso continuar, jovem? Pode Então, vamos lá, galera Todo mundo agora Ponto Parágrafo Vai Além da Manchete E do toque Vírgula Algumas ações Específicas Específicas Se aplicam A este Fundamento A este A este o que, professor? Fundamento Como Levantamento E passe Também Foi aí? Ponto Levantamento E passe Ponto Isso também Pode ser Dependendo da Situação Pode contar Como Como defesa Movimento de defesa Vamos lá Ponto Parágrafo Otaí Peixinho Dois pontos Professor Peixinho Peixinho Dois pontos Oi Você pode repetir Depois De aplicam Por favor Aplicam Este fundamento Vírgula Como Levantamento E passe Foi? Posso? Posso? Então vamos lá Parágrafo Peixinho Dois pontos O Jogador Atira-se Atira-se O Jogador Atira-se No ar Vírgula No ar Vírgula Vírgula Professor Oi Depois de peixinho O que? O jogador Atira-se No ar Depois eu vou postar o vídeo Eu vou entender um pouquinho melhor Vou postar a foto Atira-se No ar Vírgula Como Se Estivesse Mergulhando Mergulhando Vírgula Para Interceptar Interceptar Uma Bola Vírgula E Termina O Professor Como que? E Termina Movimento Sob O próprio Abdomen Professor Oi É Atira-se No ar Como Eita Tá lá embaixo Vamos lá Repetindo aqui Atira-se No ar Como se Estivesse Mergulhando Tô Repetindo Tá Gente Foi Davi Sim Vírgula Para Interceptar Uma bola Vírgula E Termina O movimento Sobre O próprio Abdomen Ponto Foi Davi Foi Então vamos lá Jovens Ponto Parágrafo Parágrafo Aí bota aí Rolamento Dois Pontos Rolamento De o que? Rolamento Dois Pontos Rolamento 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 Lateralmente sobre o próprio corpo. Então, rola lateralmente sobre o próprio corpo. Após ter feito contato com a bola. Ponto. Mesma linha. Esta técnica é esta técnica é utilizada vírgula. Especialmente vírgula. Para minimizar a possibilidade de contusões após a queda. Que é resultado... Oi? Pode repetir depois de possibilidade. Possibilidade... Repetindo... Possibilidade de contusões após... após... a queda. que é... que é... resultado... da força com que... uma bola... uma bola... uma bola fora cortada pelo adversário. Uma bola fora cortada pelo adversário. aqui, galera. Aqui, ó. Vou mostrar duas imagens. Essa aqui, da mulher se jogando no chão, a gente chama de movimento de defesa de peixinho. Tá? Que ela vai pular. Ela vai cair sobre o abdômen, sobre a barriga. Tá? E esse aqui, ó. Do rapaz, né? Que se a gente se aposentou até pouco tempo. Ele faz o... o rolamento. Que assim que ele acabar de cair, ele vai meio que dar uma rolada. Não sei se alguém já fez judô. Quase um rolamento de judô. Que evita a contusão. O peixinho também. Quando ela cai, ela abre os braços. Só que ele não botou aqui o espicão direitinho. Vou postar um vídeo. Vou mostrar um vídeo aqui pra vocês. Sobre esses movimentos. Aguenta aí. Deixa eu tirar. Neste vídeo, você vai aprender a fazer uma defesa. Isto é, recuperar a bola que bateu no bloqueio da sua equipe. Há dois casos possíveis na defesa. Você defende na sua posição ou na cobertura. Primeiramente, defende na sua posição. Incline-se para a frente, com pernas afastadas e joelhos flexionados. Se você estiver no trajetório da bola, faça recepção nos antebraços em posição de manchete. Você pode ver o vídeo Manchete para aprender mais sobre este movimento. Se você não estiver em frente à bola, dê um ou dois passos rápidos na sua direção para se posicionar corretamente. Se a bola estiver alta em direção à sua cabeça, faça o oposto. Abre as mãos e levante os braços na trajetória da bola. Outro caso é defender na cobertura. Se a bola cair longe de onde você estiver, dê um ou dois passos à frente e mergulhe. Para fazer mergulho ou peixinho, lance sua mão boa ou as duas mãos o mais longe possível à frente. Ao fazer essa extensão, as pernas tendem a se levantar e as coças tendem a se arquear. A cabeça permanece erguida. Uma vez que a bola for recuperada, amorteça sua queda com as duas mãos e toque o chão com o peito. Em seguida, o quadril. Se não, faça um rolamento. Com a perna mais próxima da bola, dê um passo na sua direção e uma boa passada cruzada para chegar ao ponto em que ela cairá. Flexione totalmente o joelho da perna mais próxima da bola no momento do toque. Estique o braço que vai tocar na bola para trás, para perto do chão. Deixe que ela toque a partir de dentro do punho ou da mão. Depois do toque, caia sobre o clíntio mais próximo da bola e role sobre os quadrilhos, costas e ombros antes de se levantar. Defender é uma questão mental também, então não tenha medo de se lançar nisso. Agora, com você. Viu, galera? São movimentos, bicho, meio complexos, né? Tem que tomar cuidado para não se machucar. Então, se a gente conseguir voltar esse bimestre ainda, se a gente estiver dando voo, pedi para ninguém fazer essas peripécias na quadra não, pelo amor de Deus, hein? Até aí foi, galera? Alguma dúvida? Tudo ok? Então, agora vamos, ó. O espaço que eu acho mais legal. Vamos lá. Bota aí um título aí. Bloqueio e tipos de bloqueios. Vamos lá. Vamos lá. O bloqueio... Parágrafo. O bloqueio é um fundamento... Defensivo. Defensivo. Vírgula. Sendo a primeira... Sendo a primeira... Sendo a primeira... Ação... Defensiva. 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 Ponto. Do. O objetivo é... O objetivo é... O objetivo é... O objetivo é... Bloquear... Uma ação de ataque da equipe adversária ou diminuir o espaço para um ataque. O bloqueio é feito próximo à rede. Bota aí um subtítulo agora. Bloqueio ofensivo. Responde. É um bloqueio agressivo. Que tem. Que tem. Como objetivo fazer a bola voltar e tocar na quadra adversária. Ponto. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui a foto do jogador aqui bloqueando. Repare o movimento da mão e coloca a palma da mão para baixo para fazer a bola ir para o chão. Entendeu? Esse é um bloqueio ofensivo. Beleza? Vamos lá. Ponto, né? Bota aí mais um subtítulo aí. Bloqueio defensivo. Vamos lá. É um bloqueio que tem como um bloqueio que tem como objetivo amortecer o golpe de ataque adversário e facilitar a e facilitar a ação de defesa da equipe aí, ó. Aqui, ó. O jogador repare que a bola está batendo na mão dele e indo para a quadra dele. A própria quadra. Então, ele está amortecendo a potência do corte, do ataque da outra equipe. Isso vai tirar a velocidade da bola e vai facilitar a equipe para receber essa bola. E aí, foi? Entenderam direitinho? Então, vamos lá. Outro subtítulo. Bloqueio simples. é o bloqueio. Feito. por apenas um jogador, vírgula. normalmente usados para bloquear para bloquear ataques no meio da rede. ponto. Ponto. Vou repetir aqui, Iago. Então, vamos lá. Repetindo tudo. É um bloqueio feito por apenas um jogador, vírgula. normalmente usados para bloquear ataques no meio da rede. foi, Iago. Beleza. Aqui, ó. Traz atenção aqui na imagem. Está vendo? é praticamente igual o bloqueio defensivo. Tem mais três, não, mais três não, mais dois tipos de bloqueios para falar, mas eu vou falar para o próximo aula, vou botar o vídeo para vocês. Oi? Você está onde agora? Porque minha internet caiu, eu tive que sair. Você parou onde? O objetivo é em bloqueio e tipos de bloqueio. Mas qual? Já falei três bloqueios. O bloqueio é um fundamento defensivo, sendo a primeira ação defensiva. Caiu, só que você volta agora. Pô, coisa pra caramba que eu estou na frente. Tenta depois pegar com alguém e pede para alguém te mandar uma foto da matéria. Tá. Pode ser? Pode. Alguém consegue mandar para ele? Eu vou botar o vídeo agora, senão não vai dar tempo. Não, eu tenho contato de Júlio, depois eu falo com ele. Beleza. Aí, próxima aula, eu termino de passar os dois últimos, só para vocês terem uma noção de como que funcionou. Boca, velho. Então, vamos lá, galera. Deixa eu tirar o fone aqui. Eu vou botar, eu só pego aqui os links, boto os links do vídeo para vocês. Neste vídeo, você vai aprender a fazer um bloqueio. O bloqueio não conta como parte dos três toques permitidos a cada equipe. Siga essas três etapas para fazer um bloqueio eficiente. Prepare-se, salte, bloqueio. Primeiramente, prepare-se. Posicione-se aproximadamente 30 centímetros da rede. Dirija-se ao atacante em passos laterais ou passadas trocadas ao lado do limite intermediário. Esteja pronto para o salto com os pés paralelos aos ombros e as pernas ligeiramente flexionadas. Levante e flexione os braços com os antebraços paralelos à rede e suas mãos na altura do rosto. Em seguida, salte. Faça o salto imediatamente após o salto do atacante. Tome um pulso com as pernas e levante os braços simultaneamente. Não salte para frente. Mantenha a cabeça erguida e os olhos na boca. Uma vez em sua expreensão, mantenha os braços esticados, as mãos abertas e os dedos afastados para aumentar ao máximo sua superfície de bloqueio. Por fim, faça o bloqueio. Adapte seu bloqueio de acordo com as seguintes situações. Se você estiver atrasado ou seu atacante for maior, faça um bloqueio defensivo. Para isso, leve as mãos em direção à sua cabeça com os punhos flexionados. Tente reduzir a força da bola no momento do contato para que recuperá-la seja mais fácil a seguir. Se a bola estiver muito perto da rede e seu atacante não for muito grande, faça um bloqueio ofensivo. Para isso, arqueie o corpo para frente de modo que seus braços e mãos possam penetrar a quadra adversária por cima. Não deixe de controlar a descida do salto para evitar contato com a rede ou invasão da quadra adversária porque isso é falta. Termine o salto com a parte da frente dos pés, colando a sola até os calcanhares flexionando ligeiramente os joelhos. O bloqueio é a melhor maneira de desestabilizar o ataque. Então, adapte este movimento de acordo com a situação. Agora, com você. Moleza, né, gente? Pô, vocês vão sair daqui fera. Vão disputar vaga na seleção brasileira e tudo. Galera, alguém não respondeu a chamada aí? Alguém chegou depois? Hum, por favor, fale comigo. O caso se parecem, todo mundo, então? Vamos lá, deixa eu ver quem que eu não botei presente. Vamos lá, então. Andiara, apareceu? Não, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, olha. Chate. André Luiz, tá aí? André Luiz, apareceu? Isabel Henrique, tá aí? Não. Apareceu, Lohan? Lohan não gosta de mim, não, não me lembra de mim ela, não. Sara Pontes? Também não. E Igor? Tô sem essa galera, então. Então, beleza, jovens. Alguma dúvida? alguém quer perguntar alguma coisa, alguma curiosidade? Não? Então, beleza, então tô, tô liberando vocês, vocês têm que sair, né, e voltar depois no horário da aula do, vocês têm intervalo, não é isso? então galera, tá liberado, pode ir pro recreio, até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Fica com Deus. Valeu, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, 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 valeu. Valeu. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, 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 Vamos lá, galera. Tchau, E ainda tá aí.